E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra um vídeo um pouquinho diferente fazer o pré-jogo aqui de Tottenham e Liverpool que se enfrentam nesse sábado dia 1º de junho a partir das 4 da tarde lá em Madrid. É a grande decisão da Liga dos Campeões né, que é a principal competições de clubes aí do futebol europeu e eu acho que é justo a gente dizer que é o principal jogo de clubes do futebol mundial. Aqui no Brasil o jogo vai ser transmitido pela TNT né, que é aquele braço aí do esporte interativo que ainda restou e para quem não tem a TV fechada tem também a opção de assistir o jogo pela internet no Facebook do esporte interativo. Mas falando de campo e bola né, a provável escalação do Tottenham é com o goleiro Loris, a zaga com Alderweireld e Vertonghen, lateral direito o Trippier, lateral esquerdo o Rose. No meio campo o Aniyama que é o primeiro volante, Sissoko e Eriksen outros meio campistas e Dele Alli que é um meio atacante. Mais a frente, Lucas e Hume Minson é a mais provável escalação. Deixei de ladinho aqui Harry Kane né, que é o principal jogador do time, artilheiro do Tottenham na temporada com 24 gols, que vem recuperação de uma lesão no tornozelo, lesão essa sofrida nas quartas de final contra o Manchester City e até por isso é mais provável que o Kane inicia a partida no banco do que jogue como titular. Mas é legal da gente pensar em opções táticas por exemplo aqui, porque é uma coisa que a gente questiona muito do futebol brasileiro e com exatamente essa formação aqui o Tottenham pode jogar de algumas formas diferentes. Vamos lá. Pode jogar dessa que eu desenhei né, que tem aqui um losango no meio campo com o Aniyama, Sissoko, Eriksen e Dele. Isso aqui pode tranquilamente virar um 4-2-3-1 com o Aniyama e Sissoko se tornando os volantes. Pode jogar o Dele Alli centralizado, pode vir o Son pelo lado, pode ser o Lucas de centroavante com o Eriksen pela direita. O Dele Alli pode jogar na esquerda, o Eriksen jogar por dentro, o Lucas na direita e o Son como centroavante. E tem até uma hipótese né, essa mais remota que seria tirar aqui o volante o Aniyama, jogar com o Sissoko mais recuado como um primeiro homem, Eriksen e Dele Alli fazendo aqui o meio campo e aí abriria Son na ponta esquerda, Lucas na ponta direita com o Harry Kane jogando como centroavante. E essas possibilidades que eu falei aqui, todas elas foram utilizadas em diversos momentos na temporada. O Tottenham é um time que tem poucos jogadores no elenco e até por isso todos os jogadores fazem pelo menos duas funções. Isso é uma coisa que eu acho que falta muito ao futebol brasileiro, que é essa coisa dos jogadores polivalentes serem de fato polivalentes mesmo, jogarem bem em mais de uma posição. Porque aqui no Brasil é muito comum a gente ver aquele cara que joga em todas e no fim das contas não joga bem em nenhuma. Não escondo que tenha minha torcida do time do Tottenham, mas convenhamos que a campanha feita até aqui por um time que não era esperado que chegasse tão longe, já deixa a trajetória do time londrino espetacular até o momento. Falando agora de o Liverpool tem como provável escalação com o goleiro Alisson, a zaga com Matip Van Dijk, lateral direito Alexander-Arnold, lateral esquerdo Robertson. No meio campo são três jogadores, o Fabinho, que é um primeiro volante, Henderson e o Wijnaldum, que são jogadores de meio campo, mais à frente Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino. Essa escalação do Liverpool já é mais consolidada, digamos assim, especialmente com a entrada do Fabinho, que é um jogador que faz um papel um pouco mais mais defensivo, mas Henderson e o Wijnaldum são jogadores que se projetam muito, entram na área, tanto que ambos marcaram gols contra o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões naquela virada espetacular. Acho que não há muito a dizer sobre o ataque, esse trio Salah, Firmino e Mané é realmente muito acima da média tecnicamente e chama atenção que os três jogadores têm um grande poderio de jogar junto. Não é aquele caso desses grandes trios de ataque que a gente tem uma grande dupla e um terceiro do cara que é ali meio patinho feio. No caso do Liverpool, os três são capazes de fazer muitos gols, de articular jogadas, eles trocam muito de posição. Os artilheiros na temporada, inclusive, são Salah e Mané, cada um deles marcou 26 gols até aqui. O Firmino fez um pouquinho menos, né? Apenas 16. Firmino teve pelo menos duas paradas graves por lesão, uma com um problema no olho e mais agora no fim da temporada um problema muscular. Então isso certamente atrapalhou um pouquinho o desempenho dele e vale ressaltar do Liverpool, a defesa espetacular, né? Alisson, que foi eleito aí melhor goleiro da Premier League, o Van Dijk, zagueiro holandês, que foi escolhido o melhor jogador do campeonato, mesmo o Liverpool não tendo ficado com a taça. E a única dúvida na formação é justamente James Milner, meio campista, jogador essencial também, que nessa Champions League já jogou de lateral direito, lateral esquerdo, nas três posições do meio e se precisar ele quebra um galho na zaga, no ataque e no gol também. É provável que ele inicie essa partida no banco até pelo bom momento de Henderson, Wijnaldum e de Fabinho, mas não seria surpresa nenhuma se um desses três aqui iniciar no banco também com a presença do Milner como titular. A expectativa é que seja de fato um grande jogo, os dois times têm muita qualidade técnica, são muito bem treinados. O Liverpool é sim favorito, até quando a gente considera a campanha que esses times fizeram durante toda a temporada. O Tottenham jogou 57 vezes, com 33 vitórias, 5 empates e 19 derrotas. Já o Liverpool jogou 52 vezes, tendo ganho 37, empatado 8 e perdido apenas 7. E isso mostra uma discrepância muito grande nos números, que fez o Liverpool ter a terceira melhor campanha da história do campeonato inglês e mesmo assim não ficou com a taça. E o Tottenham, apesar de perder muito, empatou pouco e isso foi determinante para o conseguir terminar na quarta posição na liga. Para fechar, então, eu vou deixar o meu palpite para a partida, que vai ser Tottenham 2, Liverpool 1. O Liverpool vai marcar o seu gol através de Sadio Mané e o Tottenham vai às redes com Réon Minson e com Harry Kane, que fará o gol do título. Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre a partida, seu palpite, suas considerações sobre a partida em si, como que você imagina que os times vão jogar. Quem tiver oportunidade de ver o jogo, assiste, porque tem tudo para ser um jogo muito bom. E só reiterando a transmissão, né, na TNT, para quem tem TV a cabo, e na internet através do Facebook do Esporte Interativo. Por agora é isso, daqui a pouco entra no ar aí o pré-jogo de São Paulo e Cruzeiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Acredito que eu vou soltar esse vídeo lá para o meio-dia, mais ou menos assim, para dar um tempo da galera atualizar aí os times no Cartola também, tranquilo? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!